MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, estamos aqui no motopark e estamos no encontro de Astra e Vectras Vai ter um circuito aqui que nós vamos rodar, vai ser muito legal com os carros Vou participar agora do off-road Vocês vão estar acompanhando aí com a Maroc, muito legal Bom, acho que vocês já viram na introdução aí E nós vamos estar andando aqui rapaziada Tem bastante coisa aqui, tem os carros parados aqui na minha direita Depois vou mostrar para vocês os Astra, os Vectras Lugar muito gostoso galera Estamos aqui no motopark, muito legal Em Tuiuti, Aras Tuiuti, acho que é isso o nome Muito bacana rapaziada, deixa eu passar um para cá Estou no meio da rua aqui, estou atrapalhando E a galera está andando aqui rapaziada, é muito legal Então a gente vai desfilar com o Astra Vectra aqui na pista E também podemos pegar outros carros para testar aqui Então vai ser muito legal Acompanhe esse vídeo, não perca E já vamos começar com a adrenalina Bora lá fazer o circuito off-road com a Maroc Acompanhe aí Como é mesmo o seu nome? Leandro Leandro, e você querida? É a Vanessa Vanessa, Leandro já guia o carro automático? Já Então tá Vanessa, você está preparada? Quer que o Leandro te mostre alguma coisa aí? Não, não, tudo certo Então tá, então você pisa no freio, põe no drive e vamos lá Aí, vocês são de onde? Guarulhos Vocês estão com essa turma aí dos carros rebaixados? Isso, do Astra Você tem o Astra rebaixado também? Não, o meu não é rebaixado Não é? Semi rebaixado É porque eu soube aí que o Tinha está tão rebaixado, tão rebaixado Que já arrancou mangueira, gente Mas também os caras exageram, né? É, meu? Você vai até vir com suspensão a ar, pelo menos É, exatamente Libera o freio pra... Ele tá com o freio de trabalho? Não, saia de mão Freio de pé aí, solta o freio Deixa ela rolar, isso Acelera um pouquinho aqui Isso É isso aí, galera Estamos aqui no Aras Tinha Tinha Muito bem, agora pela direita aqui A direita Para em frente o buracão ali Isso Aqui você só tem que seguir reto Exatamente dentro dos buracos E segurar o volante O mais reto possível Não precisa frear Só acelerar devagarzinho Tá Vamos lá Aqui é um obstáculo Chamado de caixa de ovos Porque ele parece mesmo uma caixa de ovos É pra demonstrar o trabalho da suspensão do carro E do controle automático de tração Não precisa pisar no freio Só acelerando suavemente Vai Suavemente Vai Aí Pode ir Isso Aí, vai dar uma paradinha aqui Porque aquele chip vai descer E vai passar nessa curva Que nós vamos fazer em sentido contrário Já viram né Primeira vez que eu faço Off-road Nunca fiz É legal hein rapaziada É legal Pra fazer como se sair Nós estamos na Amarok Ela é a picape média Que tem a única que tem tração nas quatro rodas permanente O tempo todo ela gira com as quatro E tem uma série de recursos eletrônicos Que auxilia e otimiza a condução Tanto no asfalto quanto no off-road Ela tem controle automático de tração Controle automático de estabilidade Bloqueio do diferencial central Bloqueio do diferencial traseiro E alguns outros recursos Que a gente aciona na medida do necessário Dessa forma ela praticamente passa em todos os obstáculos Legal Porém não existe veículo 4x4 Incalhável É Todos tem um limite A tecnologia também tem um limite Vai aí do bom O bom condutor O bom motorista Isso aí O próximo obstáculo é uma inclinação lateral de 38 graus Ela pode ir até 42 graus de inclinação Mas nós vamos só até 38 por motivo de segurança Certo Vamos lá? Vambora Isso aí rapaziada Passar pra minha câmera man Dona Valência Isso Lentamente Isso Passa os dois Um buraco que ainda falta Vai Pode ir Não freia Pode ir Vai Vamos Aí Agora lentamente Leandro Roda Da direita Aí reto Aí onde você está Um pouquinho mais pra cima Vai conduzindo lentamente E na descida Na descida você vai Pisar no freio Aí Mais pra cima Senão não tomba Aí Devagarzinho Isso Parou aqui Você está com problema de torcicola? Por que você está com o pescoço torto? Vai virando à direita Devagar Só um pouquinho vai Tira o pé e acelera devagarzinho Mais Aí Então E um pouquinho mais Parou aqui Isso Mais um pouquinho E freia de novo Vai Pode ir reto Pode ir reto Isso Vai Aí Aí Isso Quer derrubar a gente Isso Por que vocês estão Tudo torpo aí Ele está com problema de torcicola Quero ver segurar esse celular Pode descer da esquerda Pode descer da esquerda Abre tudo da esquerda Abre tudo da esquerda Abre e está nervoso Abre Abre para poder embocar aqui No subidão A primeira vez ele já quer me deixar Assustado aqui Eu estou abrindo para Para te dar uma resinha Isso Aí vai ter que dar uma resinha Porque ele está bloqueado Ele não faz curva Aí Rapaz A sensação é horrível Viu galera É legal Mas Agora você vai e sobe Só até a metade Isso Vamos ver se ela vai subir Ah Será que sobe Vai Pode ir Para e pisa no freio Isso Agora para dar saída Ela vai te dar 3 segundos Sem afastar para trás É o tempo de você pisar no acelerador Duas mãos no volante Tira o pé e vai Bora Vai Aí Não foi bom Pisa no freio de novo Deixa eu ir para trás Só na casquinha Quando você tira o pé do freio Só na casquinha no acelerador E depois que você acelera Vai Tira o pé Aí Opa Já melhorou Isso Aí Pode ir reto Nossa a visão aqui Você só vê o céu É Vamos reto até o fim da cerca Pode ir mais Tudo à esquerda Tudo à esquerda Aí Tem a galera que faz aquilo ali também Mostra para o pessoal Toma Aí é uma É uma gangorra que é usada para exercitar sensibilidade do acelerador Aí Agora você imbica, Leandro, mas não desce Só imbica Vai desvirando Deixa a frente dele abaixar, mas não desce de uma vez Até abaixar mais Pode ir mais Mais Pode ir mais Aí parou A gente aciona esse botão mágico E olha lá Atrás do ponteiro do contagiro Se apareceu Verde aqui Verde Escrito off-road Tá escrito Leandro, adeus Ah não, isso aí não Tudo bem Então tá, segura com as duas mãos E aí só solta o... Não precisa fazer nada Só tirar o pé do freio e deixar ela descer sozinha Tira, tira, tira o pé Tira aí Aí Rapaziada O cara para fazer isso aqui sem a tecnologia tem que ser bom, né? Aí, boa, boa Só parar? Vou desconectar, não precisa parar Pode ir, ó Desconectei, você que está controlando Vamos lá direto na ponte Na ponte? Isso Boa Nossa, dirigindo a Maroc Dá para entender porque a galera gosta tanto dessa picape, né? Muito macia, muito gostosa, né? Ela também tem disponível lá na pista Se você quiser conduzir no asfalto Você pode agendar para ir lá também Vamos até o fim, vira a direita Aí, tudo à direita Ele desce aqui? Sim Aí, garoto Nossa, eu tenho uma touro Mas se fosse a touro fazer isso aqui Não dá, não Se ela for 4x4, faz Ela é 4x4? Não, é 4x2 vai ficar complicado Vamos lá, Leandro Você consegue fazer aquela manobra e deixar de frente? Vou Você vem também, querida? Não, não Ela não Isso Dá uma voltinha e parar do lado do Jeep Aí Mal de picape, não estressa muito É, lá Não é, uma brastemple nesse quesito É estranho porque um carro tão grande assim O pessoal devia fazer para estressar mais, né? Não sei se é porque pega na caixa Alguma coisa, deve ser Algum motivo tem, né? Tá bom Valeu Obrigadão Obrigado, tchau Tchau, tchau Obrigado Valeu Galera, vamos pegar o depoimento de quem estava aqui do lado de fora Qual o seu nome? Genildo Genildo Genildo, fala para a galera aí Qual a impressão lá de fora? A impressão daqui que vai capotar, cara A pessoa que passou agora não levantou, mas O dele aqui, qual que é o seu nome? Leandro Do Leandro Levantou muito A impressão é nítida que vai tombar, cara Muito radical mesmo Valeu Que pena que não deu para filmar, né galera? Mas tá bom, tá valendo Vocês viram que o negócio foi É verdade Por dentro, né? Não dá para ter uma sensação assim Mas aqui de fora É nítido Eu só filmei com vocês de sempre Eu não estava filmando na hora Na hora, nossa É que lá dentro a gente não sentia muito Tem um desconforto, né? Você está totalmente virado para a esquerda, né? Aham Mas você falou ali É nítido Vai capotar, vai capotar Legal Valeu Obrigado Valeu É isso aí, rapaziada Aqui nós estamos fazendo off-road Raiz Acompanha aí que tem mais emoções para vocês Acompanha aí que tem mais emoções para vocês